Tá gravando, ó. Oi, Andréia. Tá gravando. Aí a gente foca no cabelo pra clarear. Clarear o cabelo dele? Tá vendo? Clareou. No pontos escuros a gente clareia. É chiquíssimo isso. Agora vai. Na música. Cadê a música? Ai, gente, isso me empolgou tanto que eu vou pegar minha máquina lá pra fazer uma filmagem.